Obrigada Bruno, agora você acompanha as notícias locais no Cidade Alerta Pará, seja muito bem-vindo, boa noite. No programa desta terça-feira você vai acompanhar a prisão de um homem que viveu um dia de fúria e atacou membros da própria família. E hoje nós vamos voltar a falar do caso revoltante de Porto de Mois, da mulher que foi torturada pelo companheiro. E um ciclista foi atropelado por um carro no distrito de Outeiro. Essas e outras notícias agora aqui no Cidade Alerta Pará. Um homem foi preso em flagrante após tentar matar a própria companheira a facadas. Segundo a polícia, eles teriam tido uma discussão quando o suspeito puxou uma faca e deu diversos golpes na vítima. Veja as primeiras informações do caso com o repórter Felipe Adams, direto de Vitória do Xingu.